Olá! Vamos brincar de encaixar as argolas e aprender as cores? Vamos começar pela argola maior, a argola vermelha. Isso mesmo! Vamos encaixar a argola vermelha? Vamos lá! A segunda argola é a argola laranja. É! Vamos encaixar a argola laranja também. Ah! Qual será agora? Ah! Veja só! É a argola amarela. Amarela é igual o sol. Amarelo. Vamos girar e encaixar a argola amarela. Vamos lá! Vamos ver agora? Ah! Sim! A argola verde. Verde igual as folhas das árvores. Vamos girar e encaixar a argola verde. Verde. Agora, vem a argola azul. Azul igual o céu. Vamos girar também e encaixar a argola azul. É! A argola azul. Mais uma agora. A argola roxa. Que linda a argola roxa. Isso mesmo! Vamos encaixar a argola roxa. E por último, a argola rosa. É a última argola. E a menor também. Vamos encaixar para completar? Ué! Ué! Mas parece que está faltando alguma coisa. Hum! Veja só! É uma bolinha amarela. Com uma carinha feliz. Veja os olhinhos e o sorriso. Vamos encaixar a carinha feliz. Já acabou. Vamos lá? Ê! Parabéns! Terminamos! Até a próxima!